É isso aí, mô bom, acorda pra tomar gagau, laça! Hoje não tem cococó nem dança de rato, ô moleque, tô comendo água, vou, tô não, por quê? Ô, mudeu, hoje eu acordei pra beber, hein? Bebe, negão, hoje eu acordei pra diritar o meu Deus, dirita, negão, hoje eu acordei pra comer água, come, negão, hoje eu acordei pra mamar o meu bem, laça! Toma, negão, ovo, bebê, vai esquecer meus problemas, bebe, negão, ovo, bebê, vai esquecer minha dívida, bebe, negão, ovo, bebê...